A vida é como um samba e som cheiro E o samba bate forte o coração Nesse barco que bom eu pego o violão E canto a melodia de uma canção A vida é como um samba e som cheiro E o samba gentilmente cheiro pra ficar É o som do cavaquim e do pandeiro Eu canto o samba, samba lisonjeiro E esse abraço que é de contacia Samba de amor e de alegria Me faz sorrir, me faz sonhar A vida é como um samba lisonjeiro Samba, pandeiro, santurinho Samba, cuíque, o violão A vida é como um samba e som cheiro E o samba bate forte o coração Nesse barco que bom eu pego o violão E canto a melodia de uma canção A vida é como um samba lisonjeiro E o samba gentilmente cheiro pra ficar É o som do cavaquim e do pandeiro Eu canto o samba, samba lisonjeiro E o samba, samba, samba de amor e de alegria Que faz sorrir, que faz sonhar A vida é como um samba lisonjeiro Samba, pandeiro, santurinho Samba, cuíque, o violão A vida é como um samba lisonjeiro Samba, pandeiro, santurinho Samba, cuíque, o violão Samba, cuíque, o violão Samba, cuíque, o violão Samba, cuíque, o violão